Nesses momentos eu estou no Texas, nos Estados Unidos, na cidade de Dallas. Estou aqui contando as horas para estar voltando para o Brasil. Depois do sucesso da torna equântica nos Estados Unidos, onde passei por seis estados, interagi com muitas pessoas, tive a oportunidade de trazer conhecimentos realmente empoderadores que trouxeram uma nova perspectiva de vida para muitas pessoas. Muitas curas aconteceram durante o curso de coaching quântico, esse aprofundamento que eu venho fazendo e é com muita felicidade que eu compartilho esses conhecimentos que transformaram a minha vida. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não curo ninguém, ninguém cura ninguém. Elas é que se curam, elas que abrem as portas, elas que acessam essas possibilidades dentro dela. Foi assim que aconteceu comigo. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos para curar doença crônica ou autoimune. Eu reconheço o papel dos medicamentos químicos em situações emergenciais, eles são importantes sim, em situações típicas de emergências, situações agudas, mas para tratar de doenças crônicas e autoimunes é um verdadeiro fracasso. E o que me inspirou nesse caminho foi a descoberta da homeopatia e através da homeopatia foi descobrir que a homeopatia é uma ciência fundamentada na ciência mais, digamos assim, mais extraordinária do nosso tempo, com mais resultados e com as tecnologias mais avançadas do nosso tempo, inclusive na área de saúde, que é a física quântica. Não seria possível você assistir esse vídeo, que eu estou gravando um celular aqui em Dallas, se não fosse a física quântica, usar os computadores, enfim. O que há de mais moderna em tecnologia depende da física quântica. No entanto, a física quântica também é a física das possibilidades. Ela traz a possibilidade de, entendendo os seus princípios, a gente perceber como nós podemos nos comunicar à distância, como nós podemos nos comunicar não localmente, inclusive com nossas células, com o nosso sistema imune, com as células-tronco, como nós podemos mudar a nossa vibração predominante, o chamado estado de ser, que é exatamente, que está associado a nossas crenças dominantes, e que nós, cada ser humano, funcionamos eletromagneticamente como ímãs que mandam sinais e recebem sinais. Então, ter essa compreensão possibilita que a gente, ao invés de ser um refém do mundo exterior, a gente provoque um efeito no mundo exterior a partir da autoconsciência, a partir do autoconhecimento. Por isso que eu mais digo para as pessoas que o maior bem que você pode ter, algo que o ferrugem não corrói, que o tempo não destrói, que é perene, é o autoconhecimento, é você ser uma pessoa de valor, de alto valor, no sentido de se autovalorizar, de se reconhecer e de ser uma pessoa voltada para a prática do bem. Porque é a gente compreender, as pessoas estão querendo que o mundo seja melhor, mas se você está sendo melhor, você está se colocando a serviço de algo, você está proporcionando o bem para você mesmo, porque às vezes as pessoas estão fazendo mal para si próprias, através de pensamentos tóxicos, através da falta de autoconfiança, do medo predominando na vida delas, e elas estão medicalizando esse sofrimento. Então, esse não é um bom caminho. O que a física quântica traz é exatamente a partir desse conhecimento de que nós vivemos num universo de infinitas possibilidades, é como nós acessarmos melhores possibilidades. E acessar melhores possibilidades significa investimento. Então, você que está me ouvindo agora, eu estou trazendo aqui conhecimento que pode ser transformado em autoconhecimento de forma a empoderar você no sentido de ser uma pessoa melhor, de assumir a responsabilidade para a sua vida. Não tem como você esperar uma nova realidade se a sua realidade, se o seu mundo interior está contaminado por maus hábitos, está contaminado por crenças limitantes, está contaminado muitas vezes por uma compreensão até distorcida da prática religiosa. Eu vejo tanta gente sofrendo com religião. Religião é religar, é reconexão com o divino. Então, nós precisamos abrir o nosso coração. E aí, os grandes mestres sempre falaram que o caminho é o caminho do amor, é o caminho da inclusão. Então, veja o que você está incluindo na sua vida, veja o que você está excluindo na sua vida, porque isso pode ter a ver com a restrição de possibilidades que você está querendo acessar, mas você está vibrando muitas vezes naquilo que você não quer. Então, quanticamente falando, nós somos antenas, emissoras de sinais e receptoras de sinais. E é o nosso mundo interior que vai exatamente fazer com que a gente se conecte a boas informações, a boas experiências, a boas pessoas, ou a gente se conecta a situações que são desafiadoras. Mesmo se conectando a situações desafiadoras que nos levam a adoecer, nos levam a sofrimento, a dor, aí é onde está a diferença. É você perceber que, nesse momento que você assume essa responsabilidade pela sua vida, você pode transformar a dor, você pode transformar o desafio em oportunidade. Quando você reconhece que é a partir da sua mudança interior que o mundo muda. E aí nós possamos, dessa forma, nós buscamos sempre o aprimoramento, ou seja, tudo o que está acontecendo na nossa vida são oportunidades de evoluir, de crescer e de emanar para o universo o sinal certo daquilo que a gente quer. E aí você vai estar quanticamente acionando as frequências corretas que fazem de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais próspera. Se gostou dessa dica, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e nos encontramos numa próxima dica. Um grande abraço.